Olá, meus amados! Hoje é o nosso 29º dia juntos aqui na nossa poderosa oração da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Como é bom ter a sua presença, a sua companhia aqui conosco, para juntos rezarmos esta oração, que eu tenho certeza que nos alcançará bênçãos, graças, conversão para nossa alma, auxílio nas batalhas espirituais. Iniciemos o 29º dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos pedindo a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, faça o seu pedido a São Miguel Arcanjo. Coloque nas asas deste Arcanjo, deste Príncipe da Milícia Celeste, o seu pedido especial para que ele leve até Jesus. Oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus A nossa intenção de hoje especial é pela nossa perseverança na oração. Que tenhamos pelo menos um momento do dia com Deus. Nosso dia tem 24 horas, né? E a gente sempre está ali correndo com as coisas da vida, com a luta, diária, mas nós não podemos nos esquecer de que Deus está conosco, de que Ele nos acompanha. E muitas vezes somos nós que não estamos com Ele. Peçamos a graça de sermos perseverantes na oração. Santo Agostinho dizia que o seu desejo é a sua oração. Então, se você deseja estar com Deus a todo momento, você está rezando. Às vezes a gente pensa que para rezar a gente precisa ajoelhar, fazer um silêncio. E isso é bom também. É necessário ter um momento do dia nesse encontro com Deus. Mas você pode viver o seu dia todo na presença do Senhor. Então, rezemos hoje pela nossa perseverança na oração. E a nossa passagem bíblica está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 17 ao 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Oração final Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós E defendemos no combate Amém Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto